Questão 151, Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, Concurso Público de 2022, Paraná Lista de Informática Então vamos ver a questão. Esse aqui tem um formato diferente, essa forma de apresentação das questões, que fazem esses agrupamentos, nesse caso aqui é da questão 96 e da questão 100. E aí tem um enunciado curto e normalmente tem várias afirmações para serem colocadas como certas, C ou E. Então tipo, certo ou errado. Então diz assim, quanto ao sistema operacional Linux, aos sistemas de arquivos e à administração de redes Linux, julgue os itens 96 a 100. Então quer dizer, o juiz agora, o julgador, eu particularmente acho interessante uma questão como essa aqui. Por quê? Primeiro, é mais fácil elaborar? Sim, é mais fácil elaborar. O que você vai fazer? Tu vai colocar vários tópicos, desses tópicos tu vai criar afirmações, sendo elas corretas e incorretas, e aí tu pede para o candidato fazer certo ou errado. Então isso me facilita muito o gabarito, né, mas o problema que eu vejo aqui é pegar algo tão aberto como, quanto a um sistema operacional Linux, ao sistema de arquivos e à administração de redes Linux, e aí tu fazer várias questões. Mas isso tem acontecido em alguns concursos. Então 96. O subsistema que define um tipo de versão turbinada, turbinada? Que termo, hein? Do particionamento de disco no Linux é o LVM, Logical Volume Manager, que consiste em um subsistema núcleo obrigatório em todas as distribuições do sistema operacional Linux. Bom, esse turbinada aqui é um termo que não faz muito sentido, certo? O que que o LVM permite fazer agrupamento de discos, permite fazer o provisionamento de espaço a partir de novos volumes físicos, mas ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório em todas as distribuições Linux. Então esse cara aqui é errado, por causa, principalmente, dessa questão de obrigatório. Bom, 97. O Linux, no Linux, o usuário pode, por meio do comando mknode, criar arquivos de dispositivos em barra dev. É possível fazer isso? Sim, tu vai criar um arquivo especial, que aponta normalmente para um dispositivo, algum periférico. Então sim, o comando a ser usado é mknode. 98. O ntsys5 é um utilitário com base em texto, que permite iniciar serviço no Linux no momento do boot. Claro, isso aqui, antes do systemd, que é usado todo em cima de scripts. 99. Uma regra básica no sistema operacional Linux, é que os sistemas de arquivos, principalmente os mais modernos, não se danificam, não se danificam, pô. Aí é brincadeira, né? Como assim? Qualquer sistema de arquivos pode ser corrompido por problemas, basicamente, se não do próprio uso do sistema de arquivos, do hardware onde ele é implementado. Então, isso aqui é totalmente errado. Não se danificam? Não. Isso é errado. 100. O administrador de uma rede Linux faz uso de determinadas ferramentas para auxiliá-lo no gerenciamento da rede. Entre elas, o IPCalc, que mostra configurações e os limites de cada subrede. Primeira coisa aqui, esse cara vem a ser IPCalculator. O que isso aqui faz? É um calculador, uma calculadora, de subredes, de prefixo, de CIDR. Então, se tu coloca o endereço lá, por exemplo, 9268.0.10, ele vai te dizer que esse cara aqui, por padrão, é 1 barra 24, vai te dizer o ID da rede, vai te dizer o endereço de broadcast, quais são os IPs válidos e por aí vai. Agora, mostra configurações, é uma coisa que leva, induz ao erro. Na minha opinião, estaria errado, porque não mostra as configurações de rede. Mas está considerando informações sobre endereçamento de rede, cálculo de rede, cálculo de endereços, aí sim. Eu, para mim, seria errado. Mas no gabarito, provavelmente, esteja certo. Vamos ver. Então, o gabarito vem assim. Certo, errado, certo, certo e errado. Então, são formatos de provas que têm aparecido aí nos concursos. Então, a resposta, na verdade, seria para as questões 96 e 100, E, C, C, E, C. E, C, 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 E, C. Obrigado.